Uma massa de ar seco garante o tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul a partir desta quarta-feira. Apesar aí do amanhecer registrar temperaturas mais baixas com possibilidade de nevoeiro em alguns pontos do estado, durante a tarde os termômetros sobem e deixam o dia agradável. Aqui na Serra Gaúcha a mínima ronda 11 graus e a máxima pode chegar aos 22 graus. Em Porto Alegre a temperatura fica entre 14 e 25 graus. E na quinta-feira o sol continua brilhando e a temperatura segue em elevação no território gaúcho. Com informações da previsão do tempo para o portal Leu V, Lilian Donadelli.